E aí, ninguinho, favela do original Yeah, tá ligado como é? Yeah, tá ligado como é? Com esse 38 raspado com sem espala Ela sabe que meu amor não é verdadeiro Coração tá congelado e trancado Amor verdadeiro só com meus parentes Já trafiquei muita droga Às vezes bate uma neurose de voltar naquele beco Logo penso que seria pra minha família Só desorgulho pra minha rainha Vou cantar pra dar orgulho para ela Faço essa grana dobrar Essa droga no meu refrigerante Fumando esse baseado pra me ajudar Eu vou mostrar pra ela o que é trap Ela me chupa na cozinha Essa grana no meu bolso Esses verme não entendem que vem do trap Tudo para eles condenam o meu passado Então vou atacar a codeína no meu copo Pra ver se eu esqueço a buceta dela Sou menor traga que hoje estou Recuperado daqueles beco Não posso voltar mas ainda tenho contato Mas ainda ando armado Então não mexe comigo e nem com a minha família Senão você vai ver comigo Tiro para o autobus Irmão que não estão aqui A facção é 1533 Sou de SP aqui de Guarulhos Então não tenta com a minha tropa Fumando maconha tomando codeína Ela sabe que eu não tô de brincadeira Um balão no meu ouvido Ela rebolando para mim Cortina na valha Traficando muita droga Oito horas tô passando meu plantão Focote, o bailão Os irmão da facção Tá triste, tá lindo Com o vermelho aqui não tem Jacaré estampado No boné e na polo Sabe que só tem Nego verdadeiro Sabe que só tem